Mais SUS, menos coronavírus. Vivemos tempos muito difíceis e que impactam a vida de todos no Brasil e no mundo. Vivemos uma pandemia global. Medidas de contenção e proteção, como o isolamento social e a quarentena, são necessários, como apontam os planos de contingência. Entretanto, o SUS, o Sistema Único de Saúde, nosso Sistema Único de Saúde, é patrimônio da população brasileira há 30 anos. E o direito à saúde é assegurado na nossa Constituição. O SUS é necessário para combater o coronavírus. Defender o SUS, revogar a Emenda Constitucional 95, o teto do gasto público, promover a melhoria das condições de saúde e de vida da população brasileira, são lutas em que todos temos que estar empenhados. Não ao retrocesso, não à Emenda Constitucional 95. Mais SUS, menos coronavírus.